Representando a academia, CD Elite, senhoras e senhores, Tatiane Alves! Vamos ver essa luta das meninas, né? As meninas não costumam deixar nada para depois, né? Vamos ver se elas vão entregar tudo aí hoje. Mais um atleta do Alcatea. É isso aí, mais um atleta do Alcatea. É a Daniele Cristina, funcionária, luta Muay Thai, luta Jiu Jitsu, luta MMA, luta boxe, ou seja, ela gosta de lutar e está criando experiência de combate lutando. Agora, a Anne eu não conheço, não sei como é que é, mas já dá para ver que a idade das duas é bem próxima e a altura também é parecida. Vamos ver como é que vai ser aí a parte 10. O Alcatea é o nosso amigo Carol Buscarelli, Buscarelli, que anuncia o primeiro round deste combate de boxe. Previsão, três rounds de três minutos. O árbitro responsável por este combate será o Alisson Big Bull. Eu acredito que essa luta das meninas vai ser a melhor luta de boxe da noite, como também foi a de Muay Thai. Vamos ver. Fica de olho aí na Dani, que essa menina é bem talentosa. Eu gosto muito bem do jeito dela lutar, hein? Luta com inteligência e com uma boa técnica. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É isso aí. Vamos começar a luta feminina de boxe. Três rounds de três minutos. Valendo. Primeiro round começando. Olha o jogo de perna da Dani. Trabalha muito bem o jogo de perna dela. Chega direto, chegou colocando. Ó, trabalhou bem a Dani, hein? Você vê a Dani movimenta mais, já a Dani mais presa, mas trabalha a mão com mais força. Vamos ver. Você vê que a Dani está trabalhando bem ainda a mão. Mas a Dani não deixa nada, não. Boa. Entrou bem. Bom cruzado a Dani, hein? Bom cruzado. Trabalhou bem. A movimentação da Dani é realmente muito boa. O jogo de perna dela. Agora o jab da Dani está incomodando ela. Esse jab da Dani está incomodando muito a Dani. Vamos lá, ó. Jab, jab direto. Jab direto, ó lá. Jab. Jab, jogou direto por cima. A Dani está tentando encurtar, mas está achando muita dificuldade na mão da frente da Dani. Jab. Jab. É isso aí, uma boa luta. Jogou direto a cabeça. Mais um jab. Bom. Trabalhando muito bem as meninas do boxe. Já está se perdendo a movimentação da Dani, né? Jab direto. Lindo. Voltou com cruzado esquerdo e cruzado direto. Jab direto da Dani. Mais um jab. Boa. Mais um jab. A Dani responde com o jab. O jab direto da Dani. Luta equilibrada. Boa luta. Mas a Dani, com a sua movimentação, teve vantagem no primeiro round, na minha opinião. É, as meninas estão mostrando muita técnica, né? Como ali nós temos a Dani, que é da Alcateia, nós temos aqui, que é do Aroldo, o Homem de Ferro. São duas equipes excelentes também. As meninas estão dando show. A Alcateia trouxe os dois atletas que estão fazendo as melhores lutas da noite de boxe. Que foi o Gustavo e agora a Daniela. Então, realmente, os dois atletas que o Pedro trouxe estão apresentando um ótimo trabalho técnico e de movimentação de pernas. Realmente, muito boa. Vamos ver se a Dani consegue voltar para o segundo round e consegue encaixar melhor a mão dela da frente. China vs. Dani Collier. A Alcateia! Bom, direto. A distância. Jeb, está voltando com o cruzado direto. Jogou o cruzado por cima. Jeb. Jeb, direto. Jeb, direto. Boa. Trabalhou bem a Dani. Trabalhando bem agora a Dani. Voltou melhor a Dani, hein? Bom, Jeb. Trabalhou o Jeb direto a Dani. Jeb da Dani. Jeb da Dani. Jeb direto da Dani. Mais um Jeb. Mais um direto na cintura. Cabeça. É, a Dani voltou melhor no segundo round. Trabalhando bem o Jeb. Trabalhando o direto. E o cruzado de direto é muito bem. Bem, está com o rosto bem marcado a Dani, hein? Boa, Dani. Trabalhando o Jeb. Jeb. Bom cruzado por cima. Mais um cruzado a Dani. Jeb jogou no ar. Parece que agora é a Dani que deu uma cansadinha. Já não está se movimentando mais tanto. Bom, Jeb. Jeb direto. Jeb. Jeb direto. Jeb direto. Jeb direto a Dani. Jogou a sequência. Já não está com o jogo de perna tão bom. Mas a Dani está indo para dentro. Cruzado direto a Dani. Joga. Jeb. Jeb. Cruzado na barriga. Cruzado na cabeça. A Dani responde com o Jeb. Mas se pega na guarda. A Dani está ganhando o segundo round. Trabalhando muito bem a distância. E a mão dela da frente. Bom, Jeb direto. Cruzado direto da Dani. Jeb da Dani. Acaba o round. Na minha opinião, a Dani conseguiu empatar o round. Empatou a luta. Empatou a luta. Mas a Dani parece que tem uma pila raiovaque. É, parece que a Dani deu uma sentida. Mas está movimentando muito. Lembrando aqui que nós estamos com o nosso lutador do UFC aqui. Representante de BH aqui. Lendário. O lendário, Zé Colmeia. Peso pesado. Dá pesado, irmão. Então é isso, pessoal. Esse terceiro round aí vai dizer quem ganhou a luta, na minha opinião. Lembrando sempre que a Dani saiu do primeiro round perdendo e voltou. Conseguiu virar a luta. Vamos ver o terceiro round. Quem vai lá? As meninas estão rindo. Estou adorando. Tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você ama? Não tem. Você não trabalha nem um tiro na sua vida. Vamos para o último round. Valendo. Muita movimentação. Está um a um, hein? Voltou com o... Bloqueou o direto e voltou com o outro direto a Dani. Jeb. Voltou com o direto. Jeb direto a Dani. Cruzado, bloqueado. Jeb direto a Dani. Jocou, tocou. Soi atrás. Me curralou. Responde, Dani. É lá e cá. Dani, não está demorando para responder. Parece que a Dani está cansada. As duas estão cansadas, né? Mas vamos ver. A Dani está tomando mais a ação da luta. É a luta é lá e cá. É a movimentação da Dani contra um pouco mais de força da Dani. Vamos ver. Jeb. Jocou, tocou o direto na barriga. Entrou com o Jeb e tomou o Jeb. Jeb direto. Voltou com o direto da Dani. Jeb. Jeb direto da Dani. Jeb da... Jeb da Dani. Voltou com o direto. Daniele. Daniele. Joga o volume. Daniele continua movimentando. A luta já está bem no final. E as duas estão dando o final para ver quem ganha. 1x1 no round. Muito volume. Bom cruzar de esquerda, hein? Sentiu a Daniele. Bom golpe. Deve da Dani. Vitou o Jeb e vem com o Jeb direto e andou para frente. Boa, Dani. Defendeu bem. Bom cruzado. Boa luta. A Dani não está defendendo barato, não. Voltou com a sequência de Jeb direto. Jeb direto da Dani. Voltou com o cruzado. Daniele para cima. Jeb da Dani. Jeb direto. E acaba a luta. Ótima luta. Parabéns às meninas. Ó. Essas meninas fizeram um show para a gente. Ótima luta. Não pararam em nenhum momento. E a parte técnica dela foi excelente. Na minha opinião, a Daniele ganhou mais a Ana e também pode ter ganho. E você, Doc? O que você acha? Ó, as meninas deram um show. Então, parabéns. Mas eu acho que a Dani vai levar essa pela movimentação. Atingiu mais a adversária. Mas a Ana também não fica para trás, hein? A Ana não tem na boxe, não, moço. Ela é do Mai Tai. O Haroldo é professor de Mai Tai. Então, ela deve ter vindo fazer uma luta aí para ter experiência. Então, para a experiência dela, valeu muito. E é isso. O resultado oficial da vencedora do Jumar. Vamos ver quem é, professor. Mais uma vitória do Alcatel. Daniel. Ótima luta. Trabalhou muito bem a distância e a mão da frente. É isso aí. Parabéns para a Daniele. ora às primeiras. Vim, Vim, Vim! E aí Vim. Vim. A CIDADE NO BRASIL